Hoje eu sei O que é felicidade Eu encontrei Um amor de verdade Pude sentir Como é bom ser amada É bom demais Estar apaixonada Quero viver Contigo pra sempre Dormir com você Te fazer feliz Ouvindo você Dizer que me ama É demais Viver nesse mundo Sem você Não dá mais Te amo demais Te quero demais Me ouve Eu preciso de você Te amo demais Te quero demais E hoje Eu não posso te perder Manda me zoar Eu quero viver Contigo pra sempre Dormir Dormir com você Te fazer feliz Te fazer feliz Ouvindo você Dizer que me ama É demais Viver nesse mundo Sem você Não dá mais Te amo demais Te amo demais Te quero demais Me ouve Me ouve Eu preciso de você Te amo demais Te quero demais E hoje Eu não posso te perder Te amo demais Te amo demais Te quero demais Te quero demais Me ouve Eu preciso de você Te amo demais Te quero demais Te quero demais Te quero demais Te amo demais